Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amores, mais um vlog de limpeza, organização, aqui na casa Então ontem eu faxinei tudo, tá tudo limpinho, tudo maravilhoso E vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer hoje, tá bom? Então já deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito Comenta e não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom? Então é isso meus amores, quase caiu minha aliança, ele vem comigo Olha que lindo gente, a gente colocou o fogão, por enquanto vai ficar aqui com essa tabinha quebrada mesmo Mas essa semana já vai vir o mármore e até semana que vem, mármore não, granito A gente vai fazer tudo isso aqui em granito, aqui atrás também Então olha como é que ficou o fogão gente, que lindo que ficou Ele é de 5 bocas e olha aqui, eu já botei o tapete na cozinha Só que eu mandei fazer ele muito grande, gente, porque eu esqueci que tinha geladeira Então aqui na frente não tem tabete, mas gente, ficou lindo Olha o que vocês acharam, ele ficou até lá atrás, ó E assim, ó Aí o próximo, quando eu mandar fazer, eu vou mandar ela fazer só até aqui daí, ó Pra não ficar tão compridão esse aqui Aí esse aqui vai ser menor, tipo esse menor e esse aqui grandão Olha como é que ficou Ó, agora que o fogão ficou bem diferente a cozinha Olha que legal Não, para, não, não tô Não tô no clima pra ter filmada hoje Tá linda? Tô Ó, a Carol A Alícia Ela tá me acusando de ter peidado Quem que peidou a Alícia? A Gabi Quem que peidou? Alícia Quem que peidou? Quem que peidou? A Carol? Quem foi que peidou? Agora olha que eu sei Então, meus amores, tem essa sacolona aqui, ó Que é tudo roupa que eu lavei ontem, toalha e a coberta E tem a cortina da sala também Então vou dobrar tudo E nessa sacola aqui, ó São todos os tapetes Então vou dobrar também E é isso Vamos lá Ó, meus amores Dobrei todas as minhas toalhas Eu enrolo elas assim, ó Ali tinha os palinhos de louça também junto A cortina tá lá no canto Por enquanto a gente não tem o... Aquele negócio a gente precisa comprar, sabe? E aqui também, ó Essas toalhas aqui eu vou deixar pra Alícia Que são toalhas infantis, ó Rosa, vou deixar pra ela Aí aqui é toalhinha de secar rosto Essas aqui também vou guardar no banheiro E essa aqui é de botar o pé em cima Ah, Alícia, você foi tirar? Mamãe vai arrumar pra você E essas são toalhas de banho Então vamos guardar tudo agora primeiro E depois eu vou dobrar os tapetes daí Ó, meus amores Guardei essa coberta por enquanto ali em cima Não guarda a roupa Por enquanto vai ficar limpo Não sei se eu acho onde é que eu vou deixar Ah, gente, vou aproveitar que eu tô aqui Pra mostrar minha barriguinha pra vocês Olha só como é que já tá Tá apontando, né, gente? Ó Já dá pra perceber que tem um baby aqui Hoje a gente completa 11 semanas de gestação E aqui na cômoda Vou mostrar pra vocês como que eu fiz Ó, são gavetas bem grandes, sabe? Então, ó Covei todas as toalhas aqui E Aqui também, ó, gente Covei todas as toalhas Todinhas Então ficou duas gavetas pras toalhas Aí o resto eu nem sei Tem ainda roupa de cama, gente Tem um monte de coisa pra guardar Nem sei como é que eu vou fazer Ih, deixa eu apagar a luz aqui A Alícia tá ali, ó Eu vou limpar o armarinho do banheiro, gente Pra guardar Essas coisas aqui Porque a Alícia já me bagunçou tudo de novo Essas das toalhas São bem velhas Eu vou deixar pra dar banho no chuvisco Então eu vou Vou até botar aqui, gente Que vai ir lá pra lavação Vou guardar lá na lavação isso aqui Não vou deixar aqui, sabe? Alícia! Que que é isso, filha? Gente, a Alícia é impossível Ela não tem um brinquedo ou nada aqui na casa Até tem que trazer Amanhã eu vou trazer Os brinquedos dela já pra cá E aí, gente Depois eu vou dobrar esse tapete Mas, gente Eu tava pensando Que nem adianta eu dobrar esse tapete Porque eu preciso Gente, olha isso O que tu tá fazendo, Alícia? Não pode escalar o sofá Meu amor Você cai lá atrás Não pode? Nem adianta eu acho que dobrar Eu posso até dobrar, gente Mas eu vou guardar tudo lá na lavação Esse tapete E Alícia me bagunça tudo Ai, que feio Que feio Mãe o quê? Que mãe? Que mãe o quê? Que mãe o quê? Que isso? Tu faz arte e se pisca toda? Vai perder a calça aí? Então, gente Eu vou limpar o armarinho do banheiro O banheiro ainda precisa ser limpado Não é? Mas eu vou limpar só o armarinho Ó, vou limpar o armarinho Já deixei até as coisas aqui pra limpar Eu vou limpar ele Aqui, gente Ele tá Falta um negocinho pra segurar a gaveta Sabe? Mas o Lucas já pegou E aqui É duas gavetas, ó Ó, que legal Essa e essa aqui, ó Então, eu vou começar limpando pelo armarinho Ai, gente, ele é muito lindo Eu sou apaixonada pelo armarinho E a minha torneira é essa aqui, ó Ó Ai, que linda Que linda, gente Opa, respingou E é isso Vamos limpar pra guardar as toalhinhas aqui Aqui, gente Nesses dois lugares aqui Eu quero comprar um difusor Bem bonitinho pra por aqui E aqui eu quero comprar uma plantinha pra por Vai ficar muito lindo, gente Tem muita coisa que eu quero mudar no meu banheiro Como ele é branco Olha o barulho, gente Eles estão arrumando ali Turando ali, ó Como meu banheiro é branco, gente Aqui eu quero botar ninho em cima Tem medo Ai, meu Deus do céu Gente, eu mereço isso? Vocês viram que estava dobrado perfeitamente, né? Agora ela está disfarçando, ó E agora, Alicia? Como que a gente vai fazer? E agora? Gente, eu vou ter que dobrar tudo de novo Não mereço isso Só Estripulinha Gostosa Ó, gente Limpei o armarinho Olha que limpeza ficou, gente Nossa, ficou muito cheiroso, gente Muito cheiroso mesmo Ó, meus amores Guardei as toalhas da Alicia ali Em um tapetinho que é dela também Só por enquanto Porque amanhã a gente vai trazer as roupas E vamos começar a organização das roupas, né? E vou mostrar pra vocês como que ficou aqui no banheiro É... Aqui, ó, gente Eu coloquei essas toalhinhas ali Que é pra ir aqui, ó Sair do banho Que é maravilhoso essas toalhinhas E nessa última gavetinha Eu coloquei todas as toalhinhas de rosto, ó Então ficou bem bonitinho Ainda sobrou um pouquinho de espaço Mas ficou assim, ó Também toalha de rosto não precisa ter muito, né, gente? Que a gente usa, já lava E ficou assim Ai, meu Deus do céu, gente Ó o perigo Onde mora o perigo? Eu tô pensando, gente Em deixar dobrado esses tapetes aqui Deixar tudo dobradinho Que daí amanhã eu vou organizar eles E... Tava vendo aqui, ó, gente Eu vou guardar umas coisinhas no banheiro Tipo essa gilete Vai lá no banheiro Sabonete É... O cotonete, ó Essas coisinhas aqui Eu vou... Por enquanto eu vou guardar lá no banheiro Ó o sabonete líquido da Alícia É... Pra não ficar essas coisas aqui, ó, gente Tá vendo? Ó o shampoozinho também Então eu também vou guardar lá E, gente, o detergente É... Eu vou guardar aqui, ó Não tem necessidade de... De levar o detergente Lá na lavação, né? Porque a lavação é lá atrás Então eu vou deixar, gente Esse aqui também, ó Vou deixar esse produtinho Que é de... Aqui da cozinha Eu vou deixar aqui, ó Esse aqui também eu comprei na compra Que é um veja multiuso Então também vou deixar aqui Que é pra limpar aqui a pia É um fogão, essas coisas Então eu vou deixar aqui E... É a mesma coisa que eu vou deixar aqui, gente O que é? Isso aqui vai pra lá Ah, esponja A esponja também vai ficar aqui Porque também é uma coisa Que a gente usa aqui na cozinha, né, gente? Então... Não adianta Não, querida Tu não vai abrir escova de dente, não Nem pensar Ih... Esse aqui também, gente Eu vou deixar aqui O óleo de perola Porque... Ai, meu Deus do céu Porque também é de usar nos móveis Então eu também vou deixar ali Aí as coisas que eu vou botar no banheiro Isso aqui, gente É do quarto da lista Acho que eu já vou deixar lá No guarda-roupa dela Porque ficar essas coisas Em cima do fogão Não é legal, sabe? Então eu vou deixar aqui por enquanto A gente vai trazer todas as coisinhas dela pra cá Mas eu vou deixar aqui por enquanto Só pra não ficar lá Ficar aqui na cozinha jogada Sabe, gente? Mas... É isso Aí essas duas coisas aqui Vão tudo lá pra lavação Que boa Ah, esse aqui é meu creme, ó, gente Também Vou pôr lá no meu quarto Oi, amor Vou deixar... Ai, meu Deus do céu Ela precisa ser meu... Vou deixar aqui no meu guarda-roupa Por enquanto Só por enquanto Pra não ficar lá, ó Tá vendo? Ali você tá... O que foi, amor? Quer o colinho da mamãe? Tá bom Ó, gente Vou mostrar aqui pra vocês Onde é que eu guardei as coisinhas Ali por enquanto Eu botei o shampoo Que depois vai lá em cima, né? Mas por enquanto Vai ficar assim E aqui eu guardei as coisinhas Por enquanto Ó, o sabonete As coisinhas Ficou assim, ó Ai, tá lindo, gente Eu vou jogar aqui em banheiro Sério Lindo demais Gente, eu vou mostrar Esse céu Pra vocês Tá incrível Olha isso Que coisa mais linda, gente Olha que céu lindo Vou aqui atrás Pra mostrar pra vocês Olha que lindo Que tá esse céu Maravilhoso, gente Olha isso Que lindo É seis horas, gente Seis horas Ó, lá vem a Alice Já aqui pra fora E ela não é mais Pra ficar ali fora Olha esse cabelo, gente Ela tirou os rabicos Onde é que tu vai? Brincar Agora é muito frio Agora nem hora de brincar Meu amor Tá muito frio Aqui fora Pra você Sabia? Olha o que ela faz, gente Ela bota tudo No balanço dela Ai, ai, ai Ó Ó Ó Ó Ó, gente Dobrei todos os tapetes E eu tô pensando Em guardar no meu quarto Esse tapete Não é lavação Porque ela lavação Lá fora Vai ficar muito ruim Pra ir buscar Então os de banheiro Eu tô pensando em guardar No banheiro E os outros ali no meu quarto Então eu vou guardar E depois eu mostro pra vocês Como que ficou, tá bom? Olha lá A Alice tá lá no balancinho Com a tia, ó Vem aqui só pra fazer bagunça, né? Vou mostrar pra vocês Como é que ficou, gente Eu botei nessa portinha aqui, ó Os joguinhos de tapetes de banheiro Eu só tenho quatro Mas já tá bom E Aqui, ó, gente Eu deixei daí Eu deixei esses tapetes aqui, ó Ali embaixo Tá vendo? Ó, ainda sobrou Muito espaço Pra guardar roupa de cama Então essa comodera É muito espaçosa, gente Sério Demais Amei Maravilhoso Bom, meus amores Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado São vídeos curtinhos Mas eu prometo que vai vir vídeos muito longos por aí É... Eu vou começar agora a encaixotar um pouco as coisas Mas nem vou filmar aqui pra vocês Então amanhã a gente quer estar levando todas as roupas pra lá Não sei se a gente vai conseguir Mas... É isso, meus amores Tem muita, muita coisa ainda pra fazer Até finalizar toda a casa Mas... O bom é que a cozinha tá pronta Então a gente já pode se mudar Amanhã a gente vai levar a cama E... E é isso Acho que o quarto da Alicia Também vou... Vamos levar todas as roupas dela Só o quartinho dela por enquanto vai ficar aqui E... É isso, tá bom, meus amores Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E fiquem todos com Deus E...